Um dia seremos estranhos de novo, mas lembrarei o seu sorriso Te prometi no seu dia mais feliz que eu estaria contigo Não foi no altar, infelizmente, culpa do destino Mas tenha certeza que de onde estiver estarei orgulhoso de te aplaudir É que eu te amei demais Me entreguei de corpo e amar o pobre iludido É que eu te amei demais Errou a flecha outra vez, amaldito cupido Difícil aceitar que a nossa história acabou Só a bebida pra amenizar a minha dor Juro que acreditei em tudo que você falou Principalmente nas partes que me disse amor Nunca vou te deixar, sempre vou te amar O que me dizia pareceu verdade E eu acreditei nisso que eu errei Me dei por inteiro pra quem não mereceu nem metade É que eu me entreguei demais Feito louco eu corri atrás de alguém que diz que tanto faz Lutei, busquei, perdi demais Só que agora não mais, agora não mais, agora não mais É que eu me entreguei demais Feito louco eu corri atrás de alguém que diz que tanto faz Tentei, busquei, perdi demais Só que agora não mais, agora não mais, agora não mais Um dia seremos estranhos de novo